A sede da Volkswagen em Wolfsburgo foi alvo de uma busca policial esta quinta-feira. Meia centena de agentes e três procuradores participaram nas buscas que se estenderam a vários apartamentos privados da cidade e de outras localidades. A Procuradoria de Brunswick busca documentos e suportes informáticos que permitam identificar os responsáveis pela fraude da Volkswagen, que instalou em 11 milhões de veículos um programa informático que permite falciar os resultados dos testes de emissões. Também esta quinta-feira, o patrão da Volkswagen nos Estados Unidos, Michael Horn, testemunhou perante uma comissão do Congresso em Washington e apresentou as desculpas do grupo alemão. Horn afirmou que nunca pensou que algo semelhante seria possível numa companhia como a Volkswagen. O alto executivo do construtor automóvel explicou que só tomou conhecimento do programa informático em setembro, apesar de não querer adiantar mais explicações, porque há uma investigação em curso para Horn, que falava sobre juramento. Esta manobra ilegal é da responsabilidade de um par de engenheiros informáticos. Não é uma decisão da companhia. A Volkswagen já afirmou que vai recolher todos os veículos para resolver o problema, mas o processo vai ser longo e caro. A Volkswagen já afirmou que vai recolher todos os veículos para resolver os veículos para resolver os veículos para resolver os veículos para resolver os veículos.